O Sormani é muito fã do De Bruyne, o Emerson. Não, 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 não me coloque nessa, não. Ele gosta muito do futebol do De Bruyne. O De Bruyne, pra mim, é superestimado, Emerson. Eu sou voz solitária aqui nesse país, viu? Superestimado, porque não sobrava pra você, igual o Emerson, marcar um cara desse. Fala pra ele, Emerson. Conta aí pra ele como é que é marcar uns caras desses. É, todo mundo caía ali no meu setor, né? Não era fácil, né? Eu tinha que lidar com essa gente aí. Mas tinha jogadores melhores que o De Bruyne, tá? Caía Zidane, caía Cidane. Puta que pariu. É, imagina. Pra mim não era fácil. Riquelme na fase boa, e aí vai, né? Nossa, olha os caras que ele jogou, quando teve que marcar, teve que olhar. Pelo amor de Deus, pô. E ele fazia isso, e ele jogava contra, e jogava com os caras igual pra igual. Às vezes levava melhor, às vezes levava pior, porque os caras eram bons também. Você tava falando da carreira aí, do portfólio, é assim que fala, do currículo do nosso Emerson. Fala aí pra galera aí, mais jovem, que não viu o Emerson jogando, onde esse cara jogou. Jogou no Grêmio. Foi demais o Emerson. Jogou no Grêmio, você ganhou duas Copas do Brasil, uma Libertadores no Grêmio, não foi? Isso mesmo, isso mesmo. Você ganhou duas Copas do Brasil, uma Libertadores, depois o Grêmio você é vendido pro Bayer Leverkusen, se eu não tô enganado. Isso. Aí você vai pra Roma, e é campeão lá na Roma, com o Cafu, não é isso? Aquele time com o Cafu. Isso, o Cafu, Aldair, Antônio Carlos, nós éramos em alguns brasileiros ali. É, aquele foi, acho que, o último grande time da Roma, hein? Possivelmente. Pra mim foi o último grande time. É, a Roma estava há muitos anos ali sem um título, né? O último havia sido com Falcão. Falcão. E depois nós conquistamos aí o Scudetto, o famoso Scudetto. Exato. E de lá, você vai pro Real Madrid, se eu não tô enganado, é pro Real Madrid que você... Não, não, você vai pra Juventus, né? Pra Juventus. Isso, você vai pra Juventus. Acho que você ganha dois Scudetto na Juventus. Me ajuda aí. Isso. Dois Scudetto na Juventus. Aí você vai pro Real Madrid, lá você ganha a La Liga também. Aí você volta pro Milan e ganha uma... É uma Copa UEFA que você ganha no Milan? Não, eu ganho o Mundial, né? Ah, é o Mundial, isso. Mundial com o Milan. Contra o Boca. Contra o Boca. Que ano foi? Que ano foi? Esse foi 2008. 2008? É, 2007, 2008, se não me engano. Foi isso, porque eu fiquei... É, eu parei de jogar depois em 2009 no Santos, né? Que foi meu último clube. É, foi 2007, 2006, 2007 ali. Mas a camisa que mais te emocionou é a do Santos, né? Nem se compara com a da seleção, dos outros times que você vestiu. Fala a verdade, Emerson. Ah, ô, senhor Maninho, a gente tá na época de Copa do Mundo. Você tá querendo me falar do Santos, que quase foi rebaixado no Campeonato Paulista. Mas nunca eu tive. Pelo amor de Deus. Tô brincando, né, Emerson? Não, não, mas eu tenho, falando, falando, falando seriamente, eu tenho um carinho muito grande pelo Santos, porque eu cheguei no Santos até um pedido do Wanderlei Luxemburgo na época, né? Pra ajudar, era um time muito jovem. E eles me acolheram muito bem, o torcedor. Eu não pude, na verdade, eu não tinha condições físicas de ajudar. Eu cheguei, consegui me recuperar de uma lesão, eu tinha uma lesão na tíbia, uma fratura na tíbia, eu consegui me recuperar, joguei, se eu não me engano, foram oito jogos, seis a oito jogos no Santos e depois realmente pedi a minha rescisão, né? Porque eu não achava justo ficar no Santos recebendo e não jogar. Então foi ali eu pedi a minha rescisão e acabei cerrando a minha carreira, porque os médicos falaram, ou você para agora e depois vai conseguir brincar com seus filhos aí, ou se não, você vai ficar numa cadeira de rodas. Eu falei, então eu prefiro brincar um pouco mais tempo com os meus filhos. E cumpriu o papel, né, seu irmão? Foi um grande jogador.